Oi pessoal, eu sou a Lívia, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, voltei hein pessoal depois de um tempinho aí, alguns dias, né, sem postar vídeo, tá um pouco difícil agora de postar até porque o movimento da pizzaria tá meio devagar e por escolha nossa, como tá chegando, né, a hora daqui a pouco o bebê vai estar por aqui, a gente não tá... a gente ia fazer os negócios de divulgação e tal, mas só como a gente vai ficar uns dias fechados, fazer a divulgação pra depois fechar a gente achou meio complexo, né, meio sem nexo até talvez, então a gente tá trabalhando, fazendo os pedidos que saem, né tem dia que tá bem fraco, aí acaba não saindo muito, principalmente por causa de uma festa, né acho que acaba esse final de semana, que atrai todo o público pra essa festa aqui no meu município então o movimento da pizzaria tá bem devagar, tá tendo mais movimento no final de semana mesmo daí agora saindo pedidinha, já vou prepará-lo meu forno já está quente, ele até tava meio morno porque... sabe quando você tá com vontade de comer alguma coisa assim de tarde e não sabe o que? aí eu peguei e fiz uma pizzinha pra gente eu teria feito um pão, mas pra assar na air fryer ou nesse forno aí eu preferi fazer uma pizza logo que aí fiz uma pizza tipo de mercado, sabe, com um pouco recheio não fiz igual eu faço pra vender, não essa massa tá bem gostosa de abrir ela foi congelada, foi descongelada, tudo na geladeira, né e já faz alguns dias que ela tá na geladeira e ela ainda tá boa inclusive foi com uma dela que eu fiz, né, pra gente tá gostosinha vou fazer aqui uma bordinha simples de tirolês vai ser uma pizza de três sabores, tá quatro queijos, frango caspiri e brocos ó o Léo Latinha ai gente, cachorro idoso é complicado, né faz umas coisas ele já tá velhinho aí a gente fica até com dó de brigar quando faz coisa errada, né e qualquer coisinha ele late aqui se ele quer ficar dentro de casa ele late às vezes ele não tá conseguindo levantar direito aí ele late pra gente ajudar ele a levantar gente, muita gente que o pessoal principalmente que veio no meu chá de bebê falou que eu tinha que ter feito o vídeo mostrando as coisas que eu ganhei no chá de bebê e eu até queria, assim, o meu interior queria que eu fizesse o vídeo mas o meu exterior, meu físico não tá querendo muito principalmente por conta de mudança de clima eu ando ficando doente eu tô me curando de novo de ficar ruim eu tô com bastante, assim, sinusite, sabe por causa da mudança de tempo que aqui tava calor, calor, calor aí ficou dois dias frio, garuando daí hoje já foi calor de novo hoje não, acho que desde ontem já foi calor de novo e eu, desde sempre, assim, eu não aguento muito essas mudanças de tempo eu fico ruim de sinusite e aí já viu, né grávida, ruim de sinusite não pode tomar um remédio e minhas pernas agora elas tão doendo bastante, assim, em questão de circulação daí sempre que eu posso eu tento ficar deitada, né hoje eu ainda lavei e terminei de lavar e passei as roupinhas do bebê mas teve até seguidora lá que deu risada, que eu postei lá no Instagram que eu não passo roupa, né passei agora porque é a primeira vez, né, que eu faço, tá, eu tô passando mas depois provavelmente eu não vou passar, né nossa, eu pesei a quantidade certinha de brócolis mas achei que ficou meio assim não ficou tão bem recheado como geralmente fica acho que o brócolis tava meio encharcadinho ah, eu esqueci de pegar a moçarela vou pegar aqui voltei pra torno de brócolis ah, esqueci do frango também olha, minha cabeça tá cada dia pior e eu tô ficando estressada e ansiosa agora que tá chegando a hora, né daí já viu mas eu também tô sabendo lidar mas eu vou lá pegar o frango só vou colocar aqui a moçarela porque vai ser brócolis, frango e 4 queijos vou pegar 100 gramas aqui de moçarela pra essa parte tô usando a moçarela azura ainda, tá já não acabou e eu ainda não eu não fiz pedido, né, de outra marca é azura mesmo e 100 gramas pra parte de brócolis também prontinho prontinho vou colocar aqui na parte de 4 queijos provolone deixa eu acabar com esse saquinho aqui pra começar um novo, né porque se a gente pega a mania de começar as coisas sem ter acabado aí às vezes começa a juntar e pode acabar perdendo, né então tem que tomar cuidado eu fazia muito isso com catupiry melhorou bastante mas às vezes eu ainda faço antes de acabar eu vou lá e abro um novo daí fica lá na geladeira aqueles restinhos tem que tomar cuidado pra não fazer isso vou lá pegar o catupiry daí é só finalizar com o frango catupiry, né pegar o frango, na verdade e o catupiry também na parte de 4 queijos daí a gente já coloca pra assar agora mais pertinho pra vocês vou colocar o frango aqui eu tento fazer as partes assim tipo bem certinho, né quando é 3 sabores mas é meio meio no olho assim, né querendo ou não vou colocar 100 gramas deixa eu ver quanto já foi agora a parte de 4 queijos meu irmão gosta bastante de pizza de 4 queijos antes ele só pedia de atum e não sei o que agora ele gosta dessas que são mais gordurosas porque ele era meio fit, sabe bom, prontinho está montada a nossa pizza sempre deixo um dedinho, né na minha parte de 40 centímetros e agora já vamos levar pra assar eu ainda não troquei o meu gás ele ainda está deixando a minha cúpula preta aí eu só vou limpar ela mesmo quando eu trocar o gás porque senão não adianta não sujo de novo ó, virou a minha borda aqui já ajeitei pronto agora é só esperar uns 3 minutinhos pra pizza estar assada retirando aqui a pizza da forma ó tá bem assadinha fica crocante, né na hora que a gente tira aqui eu estou cortando em 9 pedaços tá a pizza é de 35 centímetros e a quantidade de recheio que eu coloco é proporcional também não é 3 pedaços como se fosse 3 pedaços mesmo, sabe eu faço o recheio dividido por 3 certinho vou colocar aqui o alho frito na parte do brócolis orégano azeitonhas e está pronta a nossa primeira pizza do dia já vou mandar pra entrega ó pessoal saiu mais um pedido e eu vou fazer estou fazendo rapidinho ele aqui porque ele é bom sair junto daí a pizza não vai vai ficar um pouquinho na bag rapidinho mas aí eu pego ela primeiro, né mas aí eu já vou fazendo essa aqui meia lombo meia como é que fala? frango com mussarela e bacon é tipo uma mineira, né só que com mussarela vou colocar o lombinho aqui boa noite pessoal vou forrando aqui a hora do rancho a hora do rancho não quis se filmar? não isso é só pra quem é das antigas se não for o jacaré fala na hora do rancho que jacaré? eu não vou colocar oxe um pedido é 150 gramas que eu coloco daí eu coloco um pouco aí eu venho aqui com o anelinho aí agora eu completo franguinho mais 150 gramas de mussarela pra cobrir ai gente se vocês virem as graças que o Júnior fica fazendo atrás da câmera na frente da câmera não tem como é que fazer não isso aí é a versão da câmera ai ó prontinho já vou levar pra assar retirando a pizza do forno jogar o bequinho aqui como dele ele tá bem quente né que eu acabei de fazer daí pegar com a mão assim queima tudo as pontinhas no dele colocar o bequinho e tá pronta já vou mandar pra entrega bora fazer bora fazer mais um pequenininho que saiu aqui ó tô com dois brotinhos abertos e uma pizza grande um dos outros é doce então eu já vou colocar ele pra assar ali é tudo bordo tradicional que é essa bordinha trançada né que eu faço eu já vou fazendo acho que tá tá pegando né opa perdão bora lá fazer mais um pedido gente já tô fazendo aqui ó uma borda tradicional broto né serão dois brotos e uma grande aí um broto é doce e um broto é salgado fazendo as duas aqui esse aqui vai ser o doce nosso brotinho tem entre 25 27 centímetros nossa eu tenho que fazer o pix pra mulher que fornece caixa pra nós eu tô esquecendo de fazer ai 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 desde que a gente abriu a gente compra a caixa com a mesma pessoa aí vira e mexe já tem gente mandando mensagem mas eu não tenho intenção a não ser que seja muito atrativo pra eu não prender mais com ela eu tenho prazo ela sempre nunca deixou a gente na mão furadinha furo pra não inflar tá senão ela infla no forno vou passar o creme de leite ó essa é a m&m meia prestígio comprei coco esses dias deixei estragar sem querer gente que eu compro o coco ou ele fechado ou ele já aberto na metade sabe coco seco e aí eu comprei e aí foi o chá de beber do do meu filhinho né e eu esqueci ele lá na geladeira quando eu quando eu fui ver já tava ruim ainda bem que eu não pago muito o caro ó vou levar esse aqui pra assar já brotinho lá já assando vou fazer aqui a borda da pizza grande acho que eu tenho que aumentar a chama ali que eu deixei meio baixo aproveitei pra pegar o frango também que eu não não tinha feio na minha profunda ai o seguidor esse dia se reclamou do barulhinho de abrir o forno vou ver se eu passo um óleo cínger ali se resolve mas é meio complicado parece que o cachorrinho dele se incomoda com o barulho não sei acho que é porque é meio agudo né o som a pizza vai ser meio napolitana meia Dom Carvalho 2 e o broto meia toscana meia filha ó bordinha feita vou deixar ela de canto aqui que eu vou deixar primeiro o broto dar aquela esticadinha viu gente a nossa receita da massa que eu faço aí ela é uma receita de massa boa só que pra fazer em casa é meio complicado por causa da questão do tempo pra assar né que quanto mais tempo você demora pra assar mais seca a sua massa vai ficar e no forno convencional mesmo que você faça na temperatura alta né ela vai acabar ficando mais seca mesmo o franguito e dependendo do forno que a pessoa tiver que não é muito alto né eu já vi caso do povo falar que ficou 40 minutos assando a pizza nossa é muito tempo daí não tem como ficar uma massa macia com 40 minutos passando ficar de olho no meu broto não tem muito ó retirei o nosso broto ó já tem assadinho mostrar aqui pra vocês ó metoscano metosano 100 gramas de calabresa 100 gramas de moçaré prontinho já vou levar o broto lá pra assar também só vou ver que tá bem o recheio aqui ó já tá soltinha na pá já posso levar pro forno agora bora rechear a grande meia napolitana meia Dom Carvalho 2 tô com uma pulga atrás do olho se é Dom Carvalho 2 mesmo eu vou confirmar confirmei é Dom Carvalho 2 mesmo essa mussarela que eu tô usando agora eu gostei bastante dela só que ela ferve só que ela ferve mais fácil do que as outras marcas que eu tava usando então quanto mais tempo né ela ficar no forno dá a chance dela transbordar então tem que tomar cuidado ó mussarelinha 150 gramas parmesão 45 gramas dá pra escutar o pessoal falando no microfone da festa daqui de casa aqui de tomate é esse barulhinho eu acho que o pessoal não tá achando legal cadê meu frango 200 gramas de frango eu sempre mexo assim no frango pra além de soltar eu olhar se de repente não ficou nenhum ossinho né não vamos mandar ossos para nossos clientes cortar aqui nosso pão entre 80 e 90 gramas bem macio eu já vou tirar nosso brotinho ali pra finalizar daí depois eu termino aqui de fazer nossa pizza ó nosso broto doce tá esperando aí ó o salgado já ficou pronto com um pouco de grama você tem mania pra fazer maior aí as vezes eu exagero meu Deus vou puxar um pouco senão vai amassa tudo uma parte fica parecendo que uma parte maior que a outra corta em seis tá vou fechar esse alho senão vai dar um pouco que eu tô jogando alho porque isso aqui não é pra ver eu me conheço três azeitoninhas no meio nosso broto meia frango meia toscana tá pronto continuando aqui agora espalhar o palmito aí enquanto ela estiver assando eu vou fazendo a doce com 150 gramas de queijão eu não cortei muito direito não né de queijão dessa vez também a ponta não ficou muito grande daí ele não espalha tanto sabe do queijão do jeito que eu gosto tá bom ficou muito ruim não é melhor assim do que quando fica muito grande saindo muito produto aí é embaçado ó prontinha bora levar pro foro e esse gás gente como o movimento tá frato nossa faz tempo que eu tô comendo gás faz tempo que eu tô falando que ele tá acabando daqui a pouco ele acaba mas eu já tô com reserva já tava ajeitando as coisas aqui pra fazer a pizza doce mas aí assadada já ficou pronta aí que belezinha essa massa tá da hora feitinho o regra é napolitana mesmo não é marguerita então não vai manjericando tá pronta a meia Dom Carvalho dois meia napolitana coloquei ali no forno um pouquinho desligado mesmo tá gente só pra derreter meio de chocolate aí agora metade com coco fresco que eu deixo congelado ó aqui tem quantidade pra meia pizza daí eu vou pôr aqui em meio broto né então é metade mas eu não sei tô desconfiada que eu pesei pouco eu não tava lembrando quanto que exatamente eu colocava mas se eu colocar mais aqui é por causa disso mas eu acho que não deixa eu ver ali quanto que me sobrou mais um pouquinho 30 gramas de coco fresco aí coloca o leite condensado pra dar aquele olha que maravilha e agora o MN aqui deixa eu cair o MN na parte errada 6 mm meia prestígio e é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem alguma informação de como comprar o forno paulistano ou uma pá como essa artesanal do paulo tem aí embaixo na descrição do vídeo todas essas informações além do nosso instagram também que está aí embaixo se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo tchau